O que você mudaria para melhorar o trânsito? O pedestre que tinha que ser a prioridade e ao menos respeitado. Os ciclistas são os mais folgados que tem. Hum, o motociclista é um problema também. As pessoas não respeitam mesmo, andam sem cinto. Respeitam o carro na mão e pensam que são os donos do mundo. Tá bravo, a coisa tá feia, né? As bicicletas eu vejo que andam muito na contra-mal. Não é porque você tá em cima da bicicleta que você vai desrespeitar o pedestre. Os pedestres não atravessam na faixa. E o motorista também, por sua vez, acha que ele sempre tem razão, que a pista é dele e que o pedestre é apenas um anexo ali. E o que mudaria em você para melhorar o trânsito? Acabamos de atravessar fora da faixa. Vou confessar que às vezes eu me irrito no trânsito. Eu preciso respeitar o semáforo aí. Já tô me estacionado no lugar errado. Já comenta por aí. Atendo o telefone celular também. E esse capacete aí no seu braço? Você não vai colocar ele não? Olha, de vez em quando a gente... O brasileiro tem isso aí. Não adianta eu reclamar e fazer a mesma coisa. Ele costuma ultrapassar o sinal vermelho. Eu sou um pouco distraído, um pouco descuidado. Agora você passou no sinal fechado. Eu sei, mas eu tinha um knob no carro, entendeu? Eu olhei antes. O senhor tá sem cinto, né? Sim, tinha que usar. Tô sem. Falar em frio a dupla está errado. Só estamos recarregando e eu já vou me embora. Acorda que é menos três pontos na carteira. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes.